Na garrafinha, deu uma raladinha Agora hoje era samba, dança pra você A dança do bumbum que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma agachadinha Vai descendo gostoso, balançando a bundinha Bota a mão no joelho E balançando a bundinha Agora desce, vai! Mexe, mexe, mãe, agora mexe Vem, vem, vem! Agora mexe Mexe, mexe, mãe, agora mexe Vai balançando, vai! Mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro Vai descendo embaixo, vai descendo gostoso Mexe, mexe pro lado, pro outro Embaixo No sapatinho Vai no sapatinho, vai! Vai descendo gostosinho, vai! Pega! Vai no sapatinho, vai! Vai no sapatinho Vai no sapatinho Vai no sapatinho, vai! Vai descendo gostosinho, vai! Vai no sapatinho, vai! Vai descendo gostosinho, vai! Vem!